A intervenção precoce que o Coppica fala, eu acho bem interessante, porque já está pegando o pai e essa criança desde o iniciozinho. Então, já está dando esse empoderamento desde o nascimento e já vai fazendo esse trabalho com o pai e com a criança de também trabalhar dentro de casa. E você fala muito de intervenção precoce, né? E você trabalhou na Neolatal. Então, qual a importância da intervenção precoce para a criança? Sim, o Coppica, ele fala dessa intervenção precoce, até porque a Midna, que escreveu o artigo, ela que dá o GMA, ela que é a estrutura do GMA, do General Movement. Então, ela fala muito sobre essa ferramenta de avaliação lá atrás, lá na UTI, e o quanto é importante essa criança ter estímulo precoce. A gente está falando de uma ferramenta que consegue avaliar se essa criança tem uma neurodisfunção. Mas a gente sabe que tem muitas crianças que têm uma história só de prematuridade, ou tem uma história de atraso motor sem diagnóstico. Muitas vezes a mãe percebe um atraso. Então, assim, a minha observação quanto à intervenção precoce é que é necessário, o quanto antes. Eu, assim, como eu te falei, eu vim da UTI no Natal, então eu pegava bebês muito pequenininhos. As mães já conheciam o trabalho realizado dentro da UTI, então elas não queriam esperar. Muitas mães já tinham diagnóstico dentro da UTI, já saem com diagnóstico, então elas não querem esperar esse momento da intervenção. O Coppica, ele fala de fato, de cara, empoderar esses pais para essa intervenção em casa. Então, assim, da importância desse pai que a gente não vê, dá vontade de chorar, porque, assim, a gente não vê no Brasil, assim. A gente precisava que os pediatras lessem, que se empoderassem desses artigos, porque, assim, desculpa, mas é real, a gente recebe as crianças muito tarde na clínica. Também acho. Muito tarde, tá? A gente recebe crianças que poderiam desenvolver, que poderiam ter sido, os pais poderiam ter sido orientados na saída da UTI, ou frente a um diagnóstico, ou frente a um atraso motor. Quantas crianças chegam pra gente, ah, com três anos de idade, aí não fala e começou a andar muito tarde. Ah, mas é porque a gente estava esperando, porque o pediatra disse que a gente podia esperar. Pudia esperar. Esperar, esperar, esperar. Então... Eu fico louca com isso. Esse é um assunto, né, que eu acho que a gente vai sempre bater na mesma tecla, mas é real, né? Assim, o... A falta de informação é muito grande, né? A falta de informação é muito grande. Também acho. A gente... Eu trabalho com a SureStep no Brasil, né? E você vê os pacientes que usam órtex lá nos Estados Unidos, são pacientes típicos, muitas crianças típicas que estão com desenvolvimento atrasado, que o ortopedista, o pediatra já manda pra botar uma órtex pra organizar esse pé, dar um suporte pra poder não ter esse atraso. E tem várias pesquisas que falam que o atraso de desenvolvimento do motor também causa um atraso cognitivo. Sim. Né? Sim. É, a falta de exploração, a falta desse... Assim, na verdade, até nesse artigo, né, voltando à fala do Coppica, ele fala o seguinte, que se esse ambiente, se essa criança, ela não é exposta, né, se ela não é provocada, se esse cérebro não é provocado, ela não desenvolve. Não desenvolve. Então, até você falou sobre isso, né? Assim, ah, eu deixei minha filha dentro do cercadinho. Não, no colo mesmo. No colo, né? É, no colo. Ah, que horror. Então, assim... E olha o que eu sei, ó. Imagina. É. Então, assim, se eu pego uma criança que tem alteração no cérebro, que tem uma lesão, né, e que a gente sabe que essa criança precisa explorar o quanto antes, precisa rolar, precisa engatinhar, precisa ter todas essas sensações, precisa, né, então, assim, a gente precisa submeter essa criança. Sim. A essa estimulação, né? Então, assim, uma criança neurotípica dá 14 mil passos por dia, tem várias quedas durante o dia, ela esbarra, ela toca, ela cai, ela levanta, ela cai de novo, ela levanta. Então, a criança com lesão, ela precocemente precisa ter todas essas sensações. Então, quando ela chega pequenininha na clínica, a gente ensina a rolar, a gente já ensina sobre balance, a gente já ensina sobre sistema proprioceptivo, sobre sensório motor, todas essas sensações que a gente precisa dar pra criança. Então, você imagina essa criança chegando pra gente com dois anos, olha quanta sensação ela perdeu. Muita coisa. E a gente, e a pesquisa de ontem, até que a gente tá conversando com a Paula, que o Rosenbaum fez em 2002, por exemplo, crianças de paralisia cerebral que não tem controle de cabeça até os dois anos, vão ser um nível 4. Um nível 4. Então, isso tá muito determinado logo nesse início. Esse é o nosso desafio. Sim. É, então, é por isso que a gente fala tanto de intervenção precoce. Precoce. Né, assim, é óbvio, ô Juliana, que a gente tá no meio que, uns falam muito do bobo, outros falam muito, né, a gente sabe disso. Outros falam muito do medec, outros falam muito de, enfim. Assim, cada um, né, gosta mais ou trabalha mais com algum tipo de intervenção. Mas o que a gente sabe é que essa criança precisa de movimento, essa criança precisa de mão, essa criança precisa, sabe? Então, a intervenção precoce... E de alinhamento, né? Alinhamento. E alinhamento. Alinhamento é outro ponto pra você não ter, por exemplo, deformidades e coisas que é o que você vai enunciar nesse pai. É sentar a criança, uma cadeira de roda, um posicionamento, né, que é importante, uma órtese no pé.